Meu Coração Tinha me rendido aos encantos desses lindos olhos seus Tudo ia bem entre nós dois até o dia Que descobri o outro alguém em seu caminho Sociedade no amor é pura covardia Por amor próprio decidi ficar sozinho Jamais pensei em trocar você por outra Não adiantou ser justo, não adiantou ser bom Todas as vezes que beijei a sua boca Alguém já tinha beijado e não havia mais batom Eu de você só ganhei resto de amor Mas tudo passa e a gente encontra uma saída Você passou e a mão do tempo apagou As marcas que deixou em minha vida Os meus abraços eram só para o seu corpo Mas você foi abrir seu coração para outro Matando assim um grande amor que era tão lindo Sua traição foi o seu crime doloso De lacerado vi ali meu sonho morto Mas levantei a tempestade e já passou Superei, me dei valor, já não te amo Em minha vida você só foi desengano Jamais pensei em trocar você por outra Não adiantou ser justo, não adiantou ser bom Todas as vezes que beijei a sua boca Alguém já tinha beijado e não havia mais batom Eu de você só ganhei resto de amor Mas tudo passa e a gente encontra uma saída Você passou e a mão do tempo apagou As marcas que deixou em minha vida Oh, 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 oh Obrigado.